O que é isso? Minha roda, vou te implorando! Não, não vou aceitar isso! Eles assaram minha Iagoda! Que canalhas! Ele de novo. Tá afim de outra surra? Sobre o que é isso? Eles mataram a Iagoda! Cozinharam ela! Canalhas! Mesma coisa de sempre. Não faz nada. Vou dar uma surra nele. Caius, Jacob, pega ele! Não! Não pode ser! Socorro! Ele não machucou vocês. Deixem ele em paz. Porra! A gente é legal contigo. Te oferece porco assado e tu faz isso. Nenhum Zecu vai nos dar ordem. Batam ele, guricho! Batam ele, guricho! Tá machucado? Não! Só que a Iagoda Zaz foram e assaram ela! Você devia amar aquela porca de verdade. Quem é você? Sou Geralt de Rívia. Eu sou o Yontek de... Olha só. De aqui mesmo. Você mora nesta vila sozinho? É não. Eles estão em casa. Flap, Hegel, Bebel. Só o Klaus e o Igor que sumiram. Quem são Klaus e Igor? O Igor é um bobo que comia grama. O Klaus é o comandante. Todo mundo conhece o Klaus. Mas onde eles estão agora? Sei não! Foram levados pela mágica dos porquinhos, deve ser. Os porcos são mágicos? Claro que são. Vai lá ver. Tá bom. Vou dar uma olhada nos porcos. Que ótimo. Que ótimo. Um porco comum pelo jeito, mas... Meu medalhão está pirando. O Yontek está certo. Eles estão enfeitiçados. É... Tem mágica aqui. Tem mágica aqui. E o Yontek? Que? Os porcos. Eles parecem mesmo ser mágicos. É... É que... Ah... Por causa do feitiço, ele foi e deixou eles tudo assim. Quer dizer que aqueles porcos costumavam ser humanos? É... O que você acha? Ajuda eles. Traz eles de volta. O que fez as pessoas virarem porcos? Foi mágica. Eu fui e dei a chave pro Igor. E ele juntou tudo o povo e eles foram embora. Que chave é essa? Está aqui. Está aqui. Toma. Abre a choupana dos porcos, viu? Onde você arranjou a chave? Sei ela. Mostrei ela pro Igor. Tá. E ele mandou o povo todo ir embora. Aí eles se transformaram tudo. Tenho que analisar melhor a... Choupana dos porcos. Onde ela fica? Ué, pra lá. Pra lá na colina. É... Só andar e andar. Daí você chega lá. Sacou? Eu encontro. Tá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Onde o ouro está? Já escondi ele. Bom, você vai ter que devolver ele. E todos os aldeões precisam estar lá quando você fizer isso. Ah, o quê? Pegue o ouro, eu vou reunir os porcos. Me encontre no moinho para todo mundo ir para a choupana dos porcos. Deve dar certo. A gente vai salvar eles. Vou pegar o ouro. Tenho que achar um jeito de levar os porcos para lá. Axie, talvez. Andando. Em direção ao moinho, porquinhos. Me esperem lá. Andando, costelinhas. Por aqui, senhor suíno. Estão tudo aqui, tirando o Igor. O Igor está esperando a gente. Não esquece, quando a gente estiver lá, coloque o ouro de volta no lugar. Você pega os porcos, eu carrego tudo e coloco no lugar. Vamos. Vai! Tchau. 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 Oh, estruz! Oh, estruz! Estão machucando ele tudo! Vale, vai pra lá. Anda logo, vamos. Não para, anda logo. Isso! Peraí. Peraí. Eu sou eu de novo. Valeu. É cedo demais para comemorar. Temos que contar as cabeças humanas. É quase todo mundo do grupo. Valeu, homem dos cabelos brancos. Agradeçam ao Yontek. Ele me ajudou muito. Mas foi o Yontek que trouxe a chave para a gente. Ele devia saber que o ouro estava amaldiçoado. Não quis ir com a gente. Mas eu não... Foi o Igor. O Igor queria... Você não vai se safar disso, seu escroto. Pega ele. Socorro! O primeiro que levantar um dedo contra o Yontek vai ficar sem ele. Oh, oh! A gente só estava... Essa abiração vai acabar com a gente. Vamos embora daqui rápido. Valeu. É melhor você não voltar para a vila. A coisa pode ficar feia para você. Você vai ter que achar outro lugar para viver. Ah! Ah... Sei lá o que você quer dizer. Boa sorte para você. Boa sorte para você.